Enfrentando com força e garra todos os obstáculos que uma estrada oferece. Lá está ele, o caminhoneiro. Noites acordado, nascer do sol ofuscando as vistas. Chuvas fortes, estradas mal conservadas. Autoridades abusando do poder. Empresas que não lhe respeita. Segurança zero e, se não bastasse, a falta de consideração da população. Mesmo com tudo e todos contra, ele segue firme no volante. Transportando nas costas a riqueza do país. Respeite e valorize um caminhoneiro. Sem ele, qualquer sociedade vai à falência.